E o Agricultura BR agora traz as informações dos balanços das principais empresas frigoríficas do país relacionados ao quarto trimestre do ano de 2016. Em comum entre elas, nós vamos trazer as três principais, Minerva, Marfrig e também o posicionamento do JBS que ainda não divulgou seus dados. Mas em comum até agora entre Marfrig e Minerva se vê uma queda forte nos lucros do quarto trimestre quando comparado ao mesmo período do ano passado e também de rentabilidade além da ocupação, capacidade de abate menor no quarto trimestre do ano de 2016, de acordo com os próprios relatórios destas empresas. Nós vamos começar trazendo os destaques do frigorífico Minerva, você já acompanhou esses dados aqui no Agricultura BR e ele teve uma apresentação de resultados que pode se avaliar como negativos para os últimos três meses do último ano. Acompanhe comigo então na tela o que aconteceu com o frigorífico Minerva, o balanço do quarto trimestre. E aqui nós mostramos que os dados operacionais vieram fracos, impactados pelo menor volume de vendas e queda de faturamento no mercado externo. O resultado ficou aquém da expectativa. No quarto trimestre o volume de abate caiu para 479.800 cabeças ao dia. Observe que comparado ao mesmo período do ano passado há um recuo de 11,7%, com a taxa de utilização de capacidade instalada atingindo 65%. Isso representa um recuo de 4,2 pontos percentuais no período analisado para o frigorífico Minerva. Por isso, nós temos aqui uma situação na qual teve recuo sim para o frigorífico Minerva. Capacidade de abate foi menor utilizada do que no mesmo período de um ano antes, portanto em 2015, mostrando que realmente os resultados foram fracos e de certo modo até decepcionaram. Um dos motivos apontados e que o Agricultura BR ressalta, principalmente para o Minerva, é que boa parte da sua operação é voltada para exportação. Como teve uma circunstância menor, como teve um impacto menor a essas exportações, o frigorífico Minerva, que mesmo tendo um aumento no mercado interno, acabou tendo resultados financeiros muito fracos. Vamos ver esses resultados financeiros, então? Nós temos aqui o lucro líquido que foi obtido de R$ 12,3 milhões. É uma queda forte de 81,5%. O EBITDA do frigorífico Minerva, que é a situação daquilo que foi de lucro antes das taxações e também da rentabilidade, ficou em R$ 249,9 milhões. Um recuo de 25,8%. Receita bruta do frigorífico Minerva, R$ 2,729 milhões, queda de 5,5%. Na mesma base, conforme o material divulgado no balanço, o mercado interno gerou 43,3% do faturamento bruto, o que equivaleu-se a R$ 1,182 bilhão. Houve uma alta no faturamento bruto, quando se fala do mercado interno do frigorífico Minerva, mas mesmo assim, como as exportações caíram muito, a receita bruta acabou tendo essa situação. Um outro fator importante para o frigorífico Minerva é que a operação no Paraguai foi prejudicada, de acordo com o relatório, por conta da questão climática no Paraguai, onde essa indústria tem forte operação. Então, nesta quarta-feira, ainda não há negócios com os papéis das ações dessas indústrias frigoríficas, Minerva, Marfrig e também JBS. Entretanto, nós vamos mostrar o que acontecia com essas ações até o fechamento, o último dia útil, pelo menos de mercado, na Bolsa de São Paulo. Observe conosco, então, o que aconteceu com as ações do frigorífico Minerva. Ela é negociada sobre a sigla BEF3, no dia 30 de janeiro. Tinha um valor de R$ 11,60, no dia 11 de fevereiro subia para R$ 11,70, no dia 15 de fevereiro subia mais um pouco a R$ 12,18. Aí vem as informações já preliminares do relatório, cai para R$ 11,55 e depois do relatório apresentado, recua para R$ 10,80 por ação, ações do frigorífico Minerva, que teve um balanço financeiro de quarto trimestre de 2016 apresentado, considerado fraco. A empresa frigorífica Marfrig também apresentou nos últimos dias o seu relatório e o desempenho da empresa nos últimos três meses de 2016, o quarto trimestre, outubro, novembro e dezembro. Os dados mostram também números negativos, sendo o prejuízo líquido bem maior do que o prejuízo já negativo registrado na mesma época do ano de 2015. Vamos acompanhar na tela agora os dados apresentados pela Marfrig na quinta-feira da última semana. Veja que durante o quarto trimestre de 2016, o prejuízo líquido da empresa foi de R$ 270,700,000. Esse volume de prejuízo ficou ainda superior ao prejuízo líquido que a empresa já havia registrado no quarto trimestre de 2015, quando chegou a R$ 194,9 milhões em prejuízo. No material de divulgação do resultado, a empresa também afirma que excluindo o ganho ao ferido em vendas de ativos e participações, bem como seus resultados operacionais, houve prejuízo de R$ 241 milhões, contra a perda de R$ 72,1 milhões um ano antes. O chamado EBITDA, que é o lucro antes dos juros, dos impostos, depreciação e amortização, também teve um resultado mais negativo em relação ao visto na mesma época do ano anterior. Veja que o EBITDA da empresa, no quarto trimestre de 2016, foi de R$ 335,500,000. Já no mesmo período de 2015, que é, portanto, um valor maior, o EBITDA, que é o lucro, reforçando, ficou em R$ 463,300,000. As ações da Marfrig, assim que receberam essa notícia do mercado, caíram bastante na última quinta-feira, dia 23. Vamos relembrar, então, como que a ação da empresa negociada na Bolsa Paulista, BMF Bovespa, vinha operando nos últimos dias e como ela reagiu a essa notícia. Veja que do início de janeiro até meados de fevereiro, o preço da ação vinha subindo. Assim que a notícia foi divulgada, no dia 23, quinta-feira da semana passada, houve uma queda forte. No dia 30 de janeiro, a ação fechava na Bolsa em R$ 6,40. No dia 7 do mês, vinha para R$ 6,86 e no dia 13 de fevereiro, a R$ 7,38. Na quinta-feira passada, dia 23 do mês, dia da divulgação desse relatório bem negativo, as ações caíram para R$ 6,11 no fechamento. E a semana encerrava, na sexta-feira, dia 24, com a ação da Marfrig, a R$ 6,25, recuperando um pouquinho as perdas do dia anterior, mas ainda assim, bem mais baixas em relação ao visto nas semanas anteriores. A única empresa que nós não destacamos é a JBS, que informou ao mercado e também à imprensa que o seu balanço trimestral correspondente ao quarto trimestre de 2016 será apresentado apenas no próximo dia 13 de março, após o fechamento de mercado. Vai cair numa segunda-feira, então, na terça-feira, dia 14 de março, você vai tendo quadra de agulações, todos os detalhes a respeito do balanço financeiro da JBS para o quarto trimestre das grandes empresas, é a única que não apresentou ainda. A BRF já apresentou também, hoje nós quisemos trazer apenas aquelas que operam diretamente no mercado de carne bovina.